Música Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você. Não é porque você cresceu que você vai perder os prazeres da infância. Por isso agora eu vou ensinar um drink pra vocês que é a gelatina de pinga ou de vodka. Atendem-se para os ingredientes. Música Copinho de café, um pacotinho de gelatina. Meio litro de água fervente, meio litro de vodka ou de pinga. Eu nunca vi a neve. E meia lata de leite começando. Agora a água já tá fervendo, você vai dissolver a sua gelatina sabor pecado. Não tem sabor pecado. Então usa qualquer sabor, tá? Chama o bocão. Então vamos dissolver a gelatina bactéria. Agora você vai mexer cuidadosamente. Não é delicadamente, é cuidadosamente. Música Veja, mágica. Agora sim, a gente mistura com a colher de pau. Agora eu vou acrescentar meio litro de pinga ou de vodka. Eu vou acrescentar aqui como se fosse a água gelada, que a gente usa pra fazer a gelatina normal. Coloquei aqui. Tá aí na operação verão, comprou o Dream Week, tá fazendo a dieta, tá passando fome? Tá passando. Daqui você já coloca no potinho de café, leva na geladeira em quatro horas, tá pronto. É só você tomar. Eu, como não me importo muito com isso, eu vou colocar isso aqui no tapo air, tá? Eu vou levar pro congelador. Eu vou deixar ele lá, até ele ficar mais ou menos duro. Música Olha só, gente. Já tá tipo a pele da minha avó. A gente vai colocar no liquidificador. A gente acrescenta meia lata de leite condensado. Agora, vou colocar nos potinhos de café. Música Enquanto a gelatina demora, vá conhecer a Nova Zelândia. Google Imagens Nova Zelândia. Enter. E a nossa gelatina tá pronta. Ela vai ficar assim, ó. E aí é muito fácil saborear. Música Não quer ficar com o pires o tempo inteiro? Tá no copinho, né? Aí, ó. Que delícia. Fácil como eu vim. Ops. É, tomou. Música Tá indo? Tá. Vizinho tá fazendo. Música Esse personagem é muito difícil pra mim, às vezes. Eu sou o mesmo. Tipo Lua Santana, eu acho, né? Meio litro de água fervente e meia... E meia. E meia preta para combinar com qualquer figurino. Nunca vi a neve. E eu me sinto tão próximo. É esse o segredo do visual. Esse quadrão da moda, eu assisto. Tô com os dedos todos sujos. Eu sou muito bagaceiro. Quando o Dario põe essas coisas, depois eu fico sentindo mal. Música Tchau. Tchau.